Estamos de volta em Dark Souls Eu nem lembro, eu conversei com esse cara Esqueci o nome Ele não consegue encontrá-lo Uh, Izalith perdida Como que ela tá perdida? Eu tô aqui Acabei de achar Uh, aquilo é um Essas coisas é de matar? Se se mexe, se mata Se se mexe, se mata São dinossauros? Entendi Então foi aqui que o meteoro não chegou Quero matar eles, chat Caralho, tem muito? Eu não sei dizer se eles estão virados pra mim Ou se eles estão virados pra sei lá Alma de guerreiro Corajoso Ok Mais um aqui Subi ali, será? Acho que não Não vai vir pra cima de mim, né? Somos amigos Eu não tive nada a ver com aquele meteoro Da paixão Alma de guerreiro Poderoso Nossa, chat, mas tem muito Tem muito e não é pouco Porra Que porra foi essa? Tava arrumando o microfone De onde é que esse bicho surgiu? Cristo Vou explorar em volta Vai assoprar em mim também Ah Achei que ele ia assoprar, chat Caralho, vocês viram isso? Mata um É que se é assim É que se é assim Agora eu vou ter que matar Meu medo É vir um e vir trinta Cristo Vocês viram aquilo? Meu Jesus Tens o que é necessário Pra cortar essa raba? Não sei se eu tenho Pra ser bem sincero mesmo Confia? Ah, eu confio então Vamos lá Confio, quer que leu Oiê Não queria pisar na lava Se puder esbrigar aqui Caralho, chat Deu Deu muito Nossa, ele veio targetando Onde pisar Vamos lá Cristo Uhum Eu confiei Não foi Easy 2k de alma Easy Easy game Easy life Ok, eu sinto Ok, eu sinto que a gente Vai ter que fazer isso Algumas vezes Porque eu achei Que o objetivinho Estava aqui no meio Mas não está Vocês viram? Easy Easy Vem cá, amigão Qual foi? Foi o da direita ou foi o da esquerda? Que me ab... Foi o da direita Ok Voou Ele simplesmente Evaneceu-se no ar Ok, dessa vez ele acertou 2 3 4 Nossa, mais um tico De dano Eu matava em 3 porradas Vem tu também, bro Olha só Os bichos usam fly Fudeu Fudeu nada Carai E o Charizard em Red, Blue e Yellow Aliás Em Red, Blue eu não consegui usar fly E esses bichos que nem asa tem Consegue Ah, pra lá, ó Chat Pois encontrei Um caminho Ai Graça Ainda me tirou dano Let's go, chat Um caminho aqui, ó Uhum Uhum Dinossaurinho Vou me deixar em paz Ok Gosto assim Ahm Coisa ali embaixo também Vamos ficar de escudinho, né? Ok, dei uma volta por nada Sem problema Ver se tem mais coisas desse lado aqui Era o mesmo caminho Mas tudo bem Humanidades gêmeas Eu queria ter um irmão gêmeo Vocês não? Eu sinto que é uma daquelas coisas Tipo Ah, se eu tivesse um irmão gêmeo Eu ia fazer tanta coisa diferente Ai Mas aí Essa é a expectativa Realidade Literalmente Nada muda Tipo Vocês só Vivem Tá ligados? Quem tem irmão gêmeo aí? Kairin Obrigado pelos três Eu acho tão louco O conceito Aqui Eu acho tão louco O conceito Uh Olha ele De ter dois seres humanos Iguais Entre aspas Cara, vou ter que usar umas quatro humanidades Eu quero par essa fogueira aqui também Eu quero par todas as fogueiras All of them Óbvio que muda Tá tirando Não sei Entre gêmeos Olha Eles são iguais Chat Mas são diferentes Entendeu? Eu tenho um irmão mais novo só Mas é gêmeo Esse estudo é sobre pessoas gêmeas Não tenho só múltiplas Múltiplas personalidades Pode ser Porque são iguais Porém diferentes Sendo mais uma Ok Era 20 mesmo Chat Tamo junto Ok Temos fogueirinha Opa Tem um túnel ali Eu não sei se posso entrar Vamos descobrir Posso Nada passa despercebido desse olhar Disse o cara que provavelmente deixou umas 30 coisas pra trás agora Eu esqueci de ver se dava pra se teleportar daquela fogueira ali Mas dá pra de todas as fogueiras né Pra sair da fogueira Pra sair daquela fogueira Pra ir em outra Eu acho que dá Eu acho que o problema é pra voltar pra tal fogueira Vamos aqui Lugar estreito Ah não Mas tá se mexendo You kidding me Carai Quantos jebaited Eu vou precisar ser nesse jogo ainda Cês viram isso? Porra velho Ubisco the second Explora lugares Seu pai jamais poderia imaginar Poderia né Porque aqui é parecido com o inferno Ubisco the first Deve tá lá Não Não Sim Talvez Meio lento Já tava lento E você se mexe Você não se mexe Ui Por que eu não preciso curar? Frases que não envelhecem bem né Meu pai Foi o melhor Piromancer Que já Andou por essas terras Cês acham Que esse fogo Me assusta Patéticos Ihhh Que porra é aquela Não vai jogar nada em mim né Tô num lugar muito propício Pra ele só jogar alguma coisa em mim E eu me foder Ele vai Não Ele vai se jogar Ele é o negócio E vai me foder Não do jeito bom Meu Deus Olha o barulho Chate Meu Deus O que ele vai fazer Resolvido Tantos olhos assim Não é capaz de dar uma miradinha direito Cês viram? Eu vi que tem um caminho por lá Mas tem outro por aqui E aí? Qual vai ser? Vai chupar Ou vai lamber Tchá 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 Cima primeiro Ou baixo primeiro Vamos baixo primeiro Porque primeiro a gente começa por baixo E depois a gente sobe na vida Quando o negócio começa ao contrário Geralmente temos decepções E um pouquinho de complicações No caminho Porque a gente não tá preparado Para o que der e vier Olá Opa Ele se revelou muito cedo Ah tchê Ah ok Eu voltei no mesmo lugar Tudo ocorreu Melhor do que o esperado Alma de herói Nada especial Só a alma dele mesmo Eu sinto que faltou Alguma coisa lá embaixo Mas não sei também Muito confuso Nesse espaço doido Isso Mergulha direto no fogo Isso Fica no fogo Morre do jeito Mais estúpido que tem Perdi muita coisa Espero que não Eu tenho matado os dois Mas tudo bem Espero que não PK tá aí PK apareceu Summonar o PK é fácil É só jogar É só começar a jogar Dark Souls Ahn Let's go A gente veio de lá Certo Queda a frente Então muito cuidado Não é Opa Mas tem um caminho ali também Eu miro Eu miro PK não tá aqui Ah ok Poderia jurar que tinha mais um inimigo por aqui Onde será que ele está Não consigo encontrá-lo em lugar nenhum Afado Nada Escapa Ao olhar Merda Eu achei que a queda ia ser mais na frente Tava literalmente escrito Tava literalmente escrito E agora Como é que eu faço Que que eu volto Perigo Que perigo Ah Tá Consegue vir por aqui Jhote Bora Juquinha Obrigado pelo É Juquinha? Juliquinha Obrigado pelos três Olha Abra a live E tudo trava Meu pé frio afetou até o Luba É pra tu ver, guria Pra tu ver A gente consegue atravessar pra Esse lado aqui Caso tenha alguma coisa ali Ahm Não me parece, viu Uh Hum A gente vai ter que dar um salto É isso mesmo? Não Não é isso mesmo Mas foi uma bela tentativa O único jeito de subir É descer É isso que vocês estão falando pra mim Eu vou ter que descer Mas não quero Olha o que que me aguarda ali Nada agradável Zero agradáveis Aqui tem muito cara De que vai quebrar A qualquer momento Os barulhos Parece que eu tô na sessão Just chatting Da Twitch Cara Fudeu aqui, né Vamos Tô bem Vim pelo canto Areia é uma fetiça My ass Tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tá tudo sob controle Como que ele não caiu Hacks Cheio dos hacks Acho que eu posso me curar já, né Definitivamente não Tem mais uma queda Eu não sei se Não tô muito feliz Viu, chat Não tô muito feliz, não A gente vai ter que viver Com esse veneno aqui Meu Cristo Nossa senhora Cai Cai Ok Um foi Prolouso se eu tiver que pular lá Ah, ok Ele morreu Ele morreu Easy Easy, chat Easy Se liga na estratégia Primeiro a gente dança Pra chamar atenção E depois a gente rola Também pra chamar atenção Easy Agora mais uma dança do acasalamento aqui Até eles notarem O cara tem 60 olhos O cara tem 60 olhos Como é que mira mesmo? Eu miro Eu miro Eu miro A sua bunda e a tira Como é que eu saio dessa tela? Ok, lembrei Ok Por um momento eu achei que ele Tinha sido o Five Head Mas ele não foi Ok, se os bichos caíram e morreram Significa que eu provavelmente vou cair e morrer também, né? Se eu cair Só andar pra lá e pra cá Viver com esse veneno Nossa, tem muita coisa aqui Pedaço de Tite Vermelha Ok Alma de Guerreiro Foderoso Ok Fragmento de Tite Verde Ok Vai Não são os galhos de uma árvore qualquer Eu achei que eu tava salvo Mas aparentemente não Nossa, mas que lerdeza, viu? Um caminho pra cá Hein? Olá Olá Ixi Ixi Tenho recursos finitos aqui, hein? Por enquanto tô de boa Tô só Vivendo a vida Um baú meu Ih, esse não dá pra ver a corrente Ok Tá safe Placa de Tite Vermelha Por enquanto eu tô só curtindo aqui Nadando no veneno Nadando não, né? É porque eu tô com coisa Tô com recurso Eu consigo me curar E eu consigo me curar Mas até quando? Até quando? Podia muito ser uma parede invisível Nossa, é muito A morte lá no final, né? Veneno Sim, sim Uma escada Oh meu Deus Estou salvo Let's go Oiê Ah, você era aquele Aquele daquele Tiranda Tirandinha Vamos todos Tirandar Tirandar Ok, e agora? Continuo fudido Eu achei que seria a solução de todos os meus problemas nessa escada Mas não foi Lembrando que todos os desafios Diante de Lubisco The Second Foram superados Não foram Inclusive a gente matou o Pikachu Bullshit ahead Inclusive o Pikachu e o Snorlax morreram em uma tentativa só Ah não Que mentira Vocês viram isso, né? Sobrou o calor do ar E ainda assim foi o suficiente pra mim Dar um dano Eu não vou achar nenhuma outra fogueira mais perto que o boss Provavelmente Essa daqui tá relativamente perto na verdade Mas enfim Só A gente foi lá pra trás que teve a queda E vamos ver o que que tem pra cá Só pra dar uma espiada Sacou? The fuck é isso? É um daqueles brothers Ah, podia ter um item aqui, hein? Olha que escondido Sacanagem, perderam Perderam a chance Perderam a chance Deveria? Deveria? Luiz, obrigado pelo donate Não sei se deveria Oh oh Zinho Let's go Ok Estou com escudo mais por psicológico do que outra coisa Não precisa Opa Precisa? Não precisa Não precisa de escudo Precisa Fudeu Cristo Não Fui empalado Que nem aquele carro Estou bem Esse aqui é o boss, né? Graça Como que ele não morreu? Ele tá com vida negativa Easy Vamos só dar uma visualizada aqui Easy e de primeira E vocês ainda duvidam de mim Tem um calango Meu 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 Chate O que é aquilo? Chate O que é aquilo? Cheiro de morte Mata o boss antes Solar Ele não é o Solar Tristeza à frente Como assim? Tem alguém ali O Solar tá ali? Eita Eita, eita, eita Eu só apareci Eu encontrei Ih Cara, o Thor Zeus Chat, o que que eu vou te acontecer? Era, era o, era o, era o Solar Ou ele encontrou um negócio Que deixou ele bugado Eu tô muito confuso Nem eu Primeiro cachorro E agora o meu amigo? Esse parasita controlou ele Isso aqui? Que eu tinha usado antes Pra me iluminar? Leu o capacete Repugnante parasita Que habita Isalite perdida É completamente imóvel Apesar de estar vivo Se colocado na cabeça Ele emite uma luz cegante Motivo pelo qual É conhecido como Verme da luz solar Por que? Eu poderia ter salvo ele? Pegasse o To Cry Edition? Aparentemente sim Não disse que eu poderia ter salvo ele Eu poderia ter salvo ele Não Não Lubisco The Second Carrega uma culpa Mais pesada que seu próprio corpo Ele começou a andar curvado Ele não tá andando curvado Mas imagina ele andando curvado Ele anda curvado Como se Como se ele não conseguisse mais Yuris Obrigado pelo Prime BRCQT Obrigado pelos dois Bora pra sofrência Luba Obrigado Tô triste chat Tô triste Eu tinha que ter matado os bichos Antes do Solaire chegar ali E ele encontrou o sol Ele tava procurando o sol Ele encontrou o sol E encontrar o sol Quem diria Que encontrar o sol Seria encontrar a solidão Pera eu tenho uma frase melhor E quem diria Que encontrar o sol Seria encontrar a escuridão Pera eu travei E quem diria que Encontrar o sol Seria encontrar a escuridão Difícil falar essa frase E quem diria Que encontrar o sol Seria encontrar A escuridão Essa foi boa hein Ok boss Resignação à frente Ok Boss time Deia ter gastado essas almas Na real hein Mas vamos lá Ler mensagem Boa sorte Obrigado Cuidado com qualquer lugar Uh Ih 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 Não sabia que eu ia estar Jogando mineirinho Opa Ih Hello Oi Oi Vai que era um braço dele Braço do caos Minha nossa senhora Ih Tá varrendo Tem alguma coisa lá atrás Pegando fogo Eu sinto que isso aqui Não vai me proteger muito né Aí ele varre E o que que eu faço aqui ó Ele não quer que eu descubra Ele realmente não quer que eu descubra Ele realmente me varre Tá Vamos com calma lubinha Tem Um galho vermelho De uma árvore qualquer Saindo lá Ok 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 Ele varre 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 Ok Ok O que estou fazendo aqui dentro Essa é a pergunta Não sei Eu sou uma pessoa simples Eu vi um negócio Eu bati Acabou Iiii Piorou Aqui Meu trabalho aqui acabou Eu acho Piorou Eu dei um braço de fogo pra ele Não Tem um bracinho aqui ó Já dá dano isso aqui hein Tem mais galho pra eu quebrar será Acho que não Não Ok Talvez se eu libertar o outro Vamos lá Cristo É isso Ok Ele tá putaço agora Tá Entendi Não entendi esse ataque dele ainda Ok É Ok Ele não vem na minha direção Ele consegue ver pra onde é que eu vou aparentemente Fui Na dúvida Sabe o que a gente pode fazer? Só correr Quase hein Quase hein Ó foi Cara É É dois bichos? O que o que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Jesus tá botando fogo em mim O que que eu fiz? Jesus Me ajuda Eu quero dar porrada nessa mão Mas ela não toma dano Também 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 Tô bem Meu Deus Eu preciso Avaliar a situação Eu não consigo Não consigo avaliar a situação É um caos É o braço do caos Do caos Do caos Tô protegido Ok Onde bater? Onde bater? Meu Jesus Meu Jesus No meio Tá Nas barbas Ok A barba é a fraqueza Entendi Ai Ai Ele varre Chat Uhuhuhuhu Eu vou ter que ir pelos galhos Vou ter que ir pelos galhos da árvore qualquer Ok Vamos na fé Vamos na fé Vamos na fé Calma Go Saca a minha nagem Preciso curar Preciso curar Preciso curar Preciso curar Preciso curar Vamos Ok Varre Faz a varredura Não desse jeito Precisava ser desse jeito Ok Tem que ir no meio agora Mas quando eu falo Quando vocês falam Tem que ir no meio É naquele buraco? Sim Então eu só caí errado ali Então eu teria que cair num lugar mais estratégico Ok Ok Tem um galho no meio De uma árvore qualquer Salto da fé Ok Eu posso dar um salto da fé De boa Posso, posso, posso Ok Ah O anel de pedra laranja Que a gente vai trocar, né A gente vai colocar Posso fazer uma crítica? Desculpa Só fui ver o que esse botão fazia Que eu tinha esquecido o que ele fazia Posso fazer uma crítica? Acho que sim Correr no bola E usar o indicador Porque assim, ó Eu uso o polegar Pra correr no bola E aí eu tenho que usar o indicador Pra mexer a câmera Não é muito intuitivo, né? E se eu correr com o indicador E mexer o polegar A câmera? Ó Funciona Funciona também É até melhor, inclusive Não? Por isso que joga no teclado Faz sentido Pô, mas é tão legal jogar no controle Bah, meu Como é que você mexe no controle Que eu não entendi nada Eu tô jogando assim Eu tô jogando Aí eu tenho que correr Então eu seguro bola Pra correr Só que daí Eu tenho que mexer a câmera também E a câmera mexe com esse analógico aqui Então eu tô correndo com bola Certo? Tô andando Correndo pra lá e pra cá E eu tenho que mexer a câmera Eu tenho que fazer isso aqui, ó Tô jogando errado? Controle antigo Ah, é por isso? Tem novo? Que ele clica pra focar a câmera Ahn Bota o indicador no B Mas aí é ruim pra apertar o botão pra pular Eu consigo, chat Eu consigo Eu consigo Pensem nisso como se fosse um desafio a mais Pro Dark Souls O jeito que eu seguro o controle É o Dark Souls do jeito de segurar os controles Relaxa, relaxa Eu consigo Eu consigo Consegui até aqui, eu consigo Tudo que eu tenho que fazer É desviar duas vezes da varredura Varredura não é um negócio que se faz Tipo no saco pra não ter filho Eu preciso desviar das varreduras E pular no meio Do tronco Tá safe, chat Tá safe Ó, quer ver, ó Ainda vou até pegar as almas aqui de bônus, ó Um Dois Deu certo Let's go Falou Fui 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 Uh, fogaréu Ai, tomei, chat Que tristeza Não vai fazer de novo assim em seguida, né? Não, ok Se eu rolar isso aqui, quebra Quebra GG 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 Eita É um daqueles bichos Era um daqueles bichos Controlando, era isso mesmo? Ah Meu Tem uma área opcional em Anor Londo Ok, o pessoal tá falando que falta só mais um dos lords, né? E tem a DLC pra gente jogar também Então eu deveria Eu posso ir em Anor Londo, sem problema Eu posso fazer as DLCs antes de terminar Eu tenho que fazer as DLCs antes de terminar o jogo, correto? Tem a pintura de Anor Londo? Ah, lá é o lugar opcional? Pra entrar na pintura tem que voltar no Undead Asilium Calma, tem que pegar a chave primeiro lá no santuário Ok, 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 ok Vamos estabelecer um trajeto então Pra gente não ficar tão pra lá e pra cá Porque como só falta um boss Eu quero fazer as outras coisas do jogo Ah Pra gente abrir o lugar da pintura Onde que eu tenho que ir? O que que eu tenho que pegar? Primeiro pegar carona com o pássaro Firelink Shrine e Undead Asilium Tá Em português Eu não tenho isso aqui, né? Um é um boss e outro é a pintura Tá Primeira fogueira Ok Ah, Firelink Elo de fogo Faz sentido Eu nunca tinha traduzido pro inglês o santuário Elo de fogo Tá Beleza Achar o ninho do passarinho Não é o pássaro lá em cima? Não é só eu falar com ele? Alguém fez um psst Ah não Foi a coisa Eu tô no sanitário Então eu só vou lá falar com o passarinho O brother aqui tá dormindo Vamos deixar ele dormir Ou depois a gente vai falar com ele Ah Isso não, é o cara que me empurrou? Ah, eu não vou matar ele, chat Olho da morte Olho da morte Benção divina Pedra de prisma Ele tem umas coisas úteis aqui, hein? Aprender gesto Postrar-se Postrar-se Ok Não lembro do Shiva Ok Eu não vou matar ele, chat Pets é massa Ok Eu tenho que encontrar o ninho desse pássaro O ninho é secreto Pega o elevador E pula dele logo que abrir a parede Tá O ninho vai ser difícil de explicar Tá, ok Eu pego o elevador Pra baixo Ou pra cima Pra cá Então assim que abrir a porta Eu me Ok Ok Ih, chat Desço nesse buraco Não, né? Definitivamente não A grama? Acho que eu tô vendo Acho que eu tô vendo Acho que eu tô vendo Ok Uh Ok Caralho, que apertado Eu acho que é ali naquele item, né? Ah, dá pra subir mais Ok Não tinha visto O ninho É o ninho Encolher-se como uma bola Eu só vou esperar Uh, let's go Ele vai me chocar Não Fogue demais Pega a chave primeiro Ai meu Deus Que chave Asilo dos mortos Vivos do norte Uh-oh É inútil Esquece Ok Qualquer coisa É eu voltar aqui, né? Eu posso só voltar, né? Ok Vamos pra cá Ih É neve Chat, esse lugar é completamente novo Ai Deixa eu Deixa eu ver as coisas Parece que eu queria Era isso É novo Não sei se é novo São cinzas humanas Então Eu já vim aqui Bom trabalho Siga em frente Ué Aqui não é o lugar Do primeiro boss Filha da puta Filha da puta É ele Achei que ia dar tempo Achei que ia dar tempo Achei que ia dar tempo Errei Ok Começamos bem Começamos muito bem Opa Ele quebra as coisas Vou morrer Fudeu Hein Eu adoro que eu vim pra cá Sem preparo nenhum, né? Psicológico Pelo menos Vamos lá Tô pronto agora Bro Me acertar desprevenido É fácil Quero ver me acertar Desprevenido Tomei Tá Fudeu Tomei Ok Tô recuperado Ok Vamos lá Será que eu mato a raba? Não sei se consigo acertar a raba A raba é muito alta Falou Nossa Eu fui fazer graça Agora falou Seu bosta Seu lixo De primeira Ô Mano Cu Mano Cu Mamamá 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 Mano Cu Mamá Que Mano Cu GG Chat Easy Peasy Maté